Música Olha, o nosso repórter, o Penetra, diz que é fã do mesmo artista que Giovanna é aficionada. Será mesmo? Vamos saber com ele, hein? Um minutinho só. Alô? Alô, Penetra? Penetra, que história é essa? Você também é fã do filho do Fábio Júnior? É, o Fiuk. 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 Alô, hoje. Primeiro que não é Fiuk, é Fiuk. O Fiuk. Exatamente, com acento agudo, por favor, repita. Fiuk. Pois é, dizem que eu sou fã dele, mas eu não conheço todo o repertório, preciso conhecer mais o repertório do Fiuk. Fiuk. Para saber se eu sou realmente fã dele. Mas a Giovanna, ela sim é fã dele. E é por isso que nós estamos aqui, para falar com ela e com todos os amigos aqui na festa. Vamos entrar aqui. Como é que você está? Você está bem? Estou bem, e você? Estou ótimo. Viajou muito esses dias? Não, não. Veio para a festa? Não, não. Conhece a Aniversalete? Não, não. Ela fala muitas coisas repetidas, assim mesmo, que nem falou ali, que ela fala repetido mesmo, repetido. Não, não. É o Fiuk genérico aqui do Ceará. Fiuk, sabe cantar alguma coisa do Fiuk original? Sei, não. Tu gosta do Fiuk? Não. Canta a música dele? Eu não sei não a música dele. E a Giovanna? A Giovanna é aniversalente. Opa, vamos mandar um recado para ela, então. Vamos, Giovanna. Parabéns. Depois de todo o tempo que a gente passou de tal, muita amizade e tal. Deixa esse parabéns para você. Muita felicidade. Tal. Tal. Esses aqui são homens amigos machos. E vamos dar um recado para o Fiuk, é isso? Para você, o Fiuk, ele é uma representação de um grande músico brasileiro ou não? Olha, eu não admiro muito o trabalho dele, não, mas conquistou muitos fãs, assim. Acho que sim. Ei, eu quero dar um recado para ela. É a Giovanna. A Giovanna. A Tantalita. Giovanna. Giovanna, não sei o que falar para ti, mas é tão especial para a gente. Mas eu acho que o nosso amigo Marcão é que tem mais palavras para ele. Ô, Marcão. Estamos com ele, melhor amigo da Giovanna. Tô certo? Não, mais ou menos. Seu melhor amigo dela. Giovanna, eu te amo. Mora no meu coração. Sara! Ela achou que eu não ia lembrar dela. Ela veio de... Você veio de penetra não, né? Sua mãe tá aí, né? Não, meu exército. É, mulher. Minha prima, minha prima. Giovanna, eu também te amo. Eu acho que você não sabe disso, mas eu considero minha melhor amiga. Te amo. Beijo. Giovanna, você é muito linda. Eu te amo. Você sabe quem é a melhor amiga dela? Porque eu tô perdido aqui hoje. Mesmo eu vim de Poito, você sabe quem eu sou. Mas, mas, eu desejo tudo de bom. Você sabe se o Fiuk veio? Não, não sei. Não vi ele por aqui, não. No time está o Fiuk, o Fiuk tá aqui na festa. Vamos falar com ele. Boa noite. Você não é o Fiuk? Não. Não é? É o Fiuk? Olá. 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 Finalmente achei o Fiuk. Boa noite. Oiê. Ele é o Fiuk? Não, não. Ele é o Lucas. É Giovanna, é Gisele. Gisele, né? Giovanna, é Gisele. Quem que você conhece aqui? Quem que você conhece aqui? Ninguém. Pode. Para de gravar. Sem Fiuk eu não gravo. Sem Fiuk que eu não gravo. Sem Fiuk que eu não gravo. Tá Giovanna, é Gisele? Não, não. Giovanna, parabéns, amiga. Faz quatro anos que a gente te conhece. Parabéns a eles do aniversário. Eu sou a sua amiga, eu sou a sua amiga. Arrei, arrei, arrei. Eu não faço arrei. Você é amiga mesmo, né? Você conhece o resto das amigas, não? Não, não. Passa a segura lá pra mim, viu? Calma. Ah, no meio da festa. Vamos trabalhar, bora. Trabalhei. Achei aqui, ó. Estou esperando pegar a câmera. Boa noite, estamos com ela, a melhor amiga da... Giovanna, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida e eu te amo. Você é a melhor amiga da Giovanna ou não? Uma das. Correto? É. A Giovanna é uma menina extremamente legal, por outro lado, muito, muito, muito chata. Tomara que ela assista isso, mas eu amo muito ela. Correto? É. Vamos falar com ela. Boa noite. Boa noite. Agora fica mais... Vamos mandar um recado para a Giovanna, para o Fiuk. Ah, muito. Estamos com ela, que ela é atriz, ela é cantora, ela é amiga do Fiuk. Você é amiga do Fiuk? Não. Conhece o Fiuk? Não. Já ouviu alguma música do Fiuk? Não. Esta é a irmã da Giovanna. Você gosta do Fiuk? Gosto. É, Giovanna, como tu também é aqui, eu estou mandando meu recado para ali, ó. Mas é, Feliz 15 anos. Parabéns. E para o Fiuk, estou com saudade. Eu te amo, Giovanna! Giovanna, conhecida também como a fã número 1 do Fiuk, correto? É. Você manda um recado para o Fiuk, ele vai assistir. Ele me ligou. Falou, falou que vai assistir o Noivo de novo. Não, só que eu amo ele. É meu, viu? Ai, viu? É meu. É meu. Não quero mais saber o que eles vão dizer Sobre o que eu vou fazer ou sobre o que eu não vou ser O caminho é longo, eu sei E eu vou fazer valer Cada segundo o que eu passo sem dizer porquê Foi mesmo que...